E a Amanda acabou tendo uma conversa ali com a Aline sobre o voto do Alface nela E ela se mostrou muito insatisfeita e explicou o porquê disso Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho das notificações E o Alface acabou votando na Amanda ontem E a Amanda não gostou da justificativa que ele deu para ela Ela disse que entenderia se ele votasse nela por uma questão de jogo, por uma questão de estratégia Mas ela disse que a justificativa que ele deu foi que ele votou nela, na verdade Porque ele não quer se indispor com outras pessoas E a Amanda disse que essa justificativa não é válida Que ele não tem que ficar votando nela ou em qualquer outra pessoa Simplesmente porque ele não quer se indispor com outras pessoas ali no jogo Então a Amanda se mostrou bem satisfeita nas palavras dela E é mais um ponto para ela não ficar bem com o Ricardo E eu pergunto o que vocês acham de toda essa situação E eu pergunto o que vocês acham de toda essa situação E aí E aí E aí Obrigado.